Tá fazendo o possível ou o melhor? Não é o melhor do mundo, é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores pra fazer o melhor ainda. Pergunto de novo, mas não responda. Tá fazendo o possível ou o melhor? Insisto, não é o melhor do mundo, se for ótimo. É o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores pra fazer o melhor ainda. Porque se você ou eu, podendo fazer o meu melhor, me contento com o possível, eu caio num lugar perigoso chamado mediocridade. Uma pessoa medíocre é aquela que é morna, que tá na média, que não é quente nem fria. Lembra quando você chegava da escola, que tinha boletim escrito o pai olhava seis em português, cinco e meio em matemática, quatro em história? Pai, deu pra passar. Medíocre. Deixa, eu toco minha vida. Isso é mediocridade. Insisto, uma pessoa medíocre é aquela que, podendo fazer o melhor, se contenta com o possível. Exemplo. Mediocridade é falta de capricho. Capricho, sabe o que é capricho? Capricho é você fazer o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores pra fazer melhor ainda. Exemplo, minha mãe e eu moramos na mesma rua em São Paulo, por coincidência, e às vezes eu passo na casa dela no fim da tarde. E mãe conhece. Às vezes ela olha pra mim em cinco da tarde e fala assim, você não almoçou ainda, né? E eu falei, não, eu comi um negocinho na universidade. Ela falou, peraí, vou fazer um negócio pra você. E é aquela coisa meio mágica de algumas mães. Em cinco minutos aparece uma coisa pra eu comer. Eu sou filho de italiano, uma coisa comum. Um pouco de talharina e com azeite e sal em cima. Mais nada. Eu, com a fome que eu tô naquela hora, comeria o prato vazio. Portanto, ela pode fazer qualquer coisa. Mas sabe o que ela faz? Faz um agarrão com azeite e sal. Mas antes de servir, pega um tomatinho cereja, corta em quatro, por cima. Capricho. Capricho é você fazer o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores pra fazer melhor ainda. Eu, no Paraná, quantas vezes, caipira, ia até a roça visitar a casa de alguém. Quem aqui conhece sabe. Na roça, aquela casa que a gente chama de pau a pique. Casa de barro com madeira trançada. Entrava na casa, chão de terra. Terra. Tudo varrido. Tudo varrido. Capricho. Ah, mas o chão já ia de terra. Capricho. Fazer o melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores pra fazer melhor ainda. Pra não ser medíocre. Pedi a eu pra tomar um gole d'água na roça. A mulher corria pegar uma canequinha. Daquela de alumínio, toda amassada. Aliás. Vou salvar aí em volta. Ah, mas já é pobre mesmo. Epa. Pobre, mas é limpinho. E tem gente que não é pobre e limpinho não é. E tem gente que é pobre e não é limpinho. Medíocre. Pobre na roça, tem roupa de ver, Deus. Pra igreja. Pode não. Roupa não é nova. Às vezes tem remendo. Mas tá limpinha. E põe no sol pra coarar. Quantas vezes eu, como secretário de educação na capital, ia visitar uma escola municipal. Teto caindo. Água escorrendo. Culpa nossa do poder público. Mas a escola toda arrumada. Limpinha. As carteiras em ordem. Velhinhas, mas em ordem. Florzinha. Sala dos professores. Capricho. Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem. Enquanto você não tem condições melhores pra fazer melhor ainda. Tem gente que é medíocre. E aí a obra fica medíocre. Ah, mas do jeito que me pago. Ah, mas do jeito que é. Ah, mas eu não tenho condição. Todos os dias nesta cidade, às três e meia da manhã, algumas pessoas acordam, pegam dois, três ônibus ou a moto e vão trabalhar no resgate do corpo de bombeiro ou do salário. Passou o dia tirando o gênero do meio de ferragem. Pra ganhar no fim do mês. Três e duzentos. Três e quatrocentos. Já imaginou? O que que ele faz ali? Melhor. Se você perguntar pra ele por que que ele faz? Ele falou, por que? É importante fazer. Fazer o melhor naquela condição. Ah, mas eu não tenho desfibrilador na viatura. Ou eu não tenho material de estrutura. Fazer o melhor na condição que tem. Enquanto não tem condições melhores pra fazer melhor ainda. Eu conheço professor e professora que é minha área de rede pública do estado da prefeitura que tem uma carência imensa de material. E faz um trabalho magnífico porque faz o melhor naquela condição. Enquanto não tem condições melhores pra fazer melhor ainda. Há pessoas que, em nome da condição, degradam a ação. Em vez de ter um trabalho que é concomitante. Luta pra melhorar as condições e vai fazendo o melhor com aquelas que tem. Ah, mas aqui é assim. Eu faço o que eu posso. Por isso cautela. Quero aproveitar agora esses teus treze minutos de desespero. Pra pensar um pouco uma ideia dentro disso. Pra vida ter propósito. Pra você e eu não termos uma vida banal, fútil, inútil, superficial. É preciso, acima de tudo, que nós sejamos capazes de fazer o nosso melhor. Pra isso é necessário pensar na obra. Pra isso é preciso, acima de tudo, não ser morno ou morna. Afinal, como eu disse várias vezes e repito, a vida é muito curta pra ser pequena. E a gente é pequena quando tem uma vida banal, fútil, inútil, medíocre. E aí E aí Amém.